O que a gente está fazendo aqui em Floripa? Estamos jogando um torneio amistoso de Blitz Preparação para os Jogos Abertos que começa amanhã Em especial para a equipe aqui de Florianópolis No que eu jogamos... Olha o Fiat, está na nossa equipe aí Davi, o Mitsubo, eu, o Coração, o Mario, o Tatalai Mola, sabe? Não é live não E qual que é a expectativa lá para o Jask? A expectativa para o Jask é botar as peças em jogo, né? Brilhar Aí a gente abraça, mate Não assumir porque essa estratégia já está manjada, né? Justo E aí a gente mostra para ele não ver, né? E é mate Então é isso aí E qual que vai ser o Jask? Vai ser sete rodadas de Blitz, sete de rápida, não vale hate Ah, e quantas pensadas? São sete também Ah, sete pensadas Sete pensadas Lucas Mito, o cara do Chess.com, olha A lenda Não, ele é do E-Chess Foi contratado do E-Chess agora Agora você traiu a gente lá, não acredito, Lucas Mito O Chess e o Chess 24 Mas e aí? Mas aí sete rodadas Blitz, sete rodadas... Sete de Blitz de manhã, depois sete de rápida O Blitz é 3x2, o Rápido 15x5, sete rodadas O do Blitz e o Rápido é por saboleiro, né? Fala umas equipezinhas Capivara lá que a gente vai enfrentar Capivara nós, né? Não, é A gente é a 2, né? Eu acho que é força número 2, 3, tem 4 equipes muito fortes, né? E estamos entre essas quadras Daí vamos ver o que vai dar Mas tem outras equipes muito fortes, né? Qual que é a equipe do Charlin? A equipe do Charlin que é o que brilhou no Brasileiro? O Charles e o Lucas O resto está aprendendo O Charles, o Lucas, o Krico que está começando agora O Krico e o Matsura estão começando agora Estão começando agora que são meninos novos, né? Mas, Cezé, irmão, eles têm futuro E Joaçaba, Joaçaba é... Qual que é Joaçaba? Fala aí, Joaçaba Só para o próximo vídeo nós vamos fazer Não, Joaçaba, calma, tem o Perdomo Cubas É o Debs É o Debs E tem mais um forte aí que eu esqueci Ah, o Álvaro Aranha também É É o Bittencourt Bittencourt Caramba Ela é a número 1, né? Então vamos Vamos jogar o Blitz aqui daqui a pouco Vamos Deixa eu ver, fazer um videozinho aqui do Blitz aqui Está tudo emendando aqui Quem que eu jogo aí? Quem que eu jogo? Quem que eu jogo? Quem que eu jogo? Mesa 2, Fritz De quem? Qual é a Marina Marina Olha, esse aqui é o Clube Xadrez Florianópolis Aí, olha Ixi, é porque está Um gol É, não vai ficar Vai dar para filmar Filma, filma, filma É, eu vou lá para a mesa 2 De boa, de boa Cezinha Lembro da equipe Agora é vídeo O que você tem a dizer sobre o Jásker? Vão brilhar? Vai ser incrível Então não é jogar bem, né? Que sistema London Sistema London vai ter, né? Quantas londas você quer? Todas de brancas Todas de brancas Todas de brancas E de preta se bobear também Se o cara deixar londas, de preta também Vamos então, vamos